Muito bom dia pra você que está ligando a televisão agora, muito bom dia pra você que acabou de acordar. Hoje é quinta-feira, dia 18 de julho e eu te convido pra ficar comigo aqui até as 7 horas da manhã. E no programa de hoje você vai ver que o Ministério da Saúde emitiu um alerta sobre a febre oropúrte. De acordo com as investigações, casos de microcefalia nos fetos das gestantes tem preocupado o Ministério da Saúde. Você vai ver a matéria completa agora no Super Manhã. Também vamos falar da diária dos vereadores de Campo Novo de Rondônia. Nove vereadores do município que tem apenas 15 mil habitantes gastaram mais de meio milhão em diárias. Você vai ver a matéria completa aqui no Super Manhã já já. Também vamos falar do vereador N. Lima, que está sendo investigado por suposto crime de intolerância religiosa. Tudo isso e muito mais é agora no Super Manhã. Bom dia, gente! Olha, vamos dar muito música! Quinta-feira já estamos com um pezinho no final de semana. Eu já queria agradecer a toda a audiência do estado de Rondônia, do estado do Acre que está nos acompanhando. Você aí que mora na Vila Benite, você aí que mora nas linhas praias, nos sítios, nas chácaras. Muito bom dia! Muito obrigada pela audiência! Eu te convido a ficar aqui até 7 horas da manhã. Fica hoje comigo que o programa hoje está espetacular. Você vai ver muito assunto sobre política, economia. Também vamos falar sobre esporte. E agora nós vamos falar de um assunto sério, que é a febre de Oropuxi. O Ministério da Saúde emitiu um alerta de riscos para gestantes da febre Oropuxi. Confira!